Amiga, vai escutando, né? Ontem eu fui lá na casa da Jenny Aí Aonde você foi? Na casa da Jenny Aí Na casa de quem que você foi? A Jenny, você tá surda? Você quer um cotonete? Que você que tá com um probleminha na cabeça Que é um soco Amigo, eu não tô te entendendo Vai entender agora que eu vou ter que desenhar Essa daqui sou eu Essa daqui é você E esse capeta aqui É a Jenny Eu não gosto da Jenny Então você também não vai gostar Entendeu? A Jenny é amiga Super amorosa, nada possessivo Prazer, euzinha Ele não tem coragem de falar com ela, pai Porque ela é a mais bonita da escola E o Greg é feio E daí que é feio? Os homens da nossa família são feios Isso não impede de pegar mulher bonita Olha só pra mim e pra sua mãe Não faz nenhum sentido isso Só se for um daqueles filmes de Hollywood Todos os meninos são a fim dela E você é o cara que vai ganhar ela Sabe por quê? Você vai seguir o meu programa de três passos Número um Faça a garota sorrir Número dois Diga que ela tem um sorriso bonito Número três Diga que ela tem que sair com você À noite Na mesma noite Porque dá menos tempo Dela pensar que você é Onde você tá aprendendo essas coisas, hein? Olha essa vagabunda que ensinou É o quê? Você não fala assim com a minha vagabunda A minha vagabunda que é minha De repente do nada avistei ela de longe E até me assustei Como as pessoas viam a cena Como eu vi a cena Tá solteiro gato Ah, pra você eu tô Ah, pra você eu tô Gente, alguém aqui viu a Gina Tenho que falar com ela A gente saiu do banho agora há pouco Daqui a pouco ela tá vindo Ah, ok Valeu A gente? A gente sai do banho? Surpresa Harry não foge Hoje É óbvio que eu não